Olá, seja bem-vindo mais uma vez com a Alex Tutoriais. Hoje eu vou mostrar para você aqui como que você faz para estar usando o OneDesk no seu celular, tá bom? É bem facinho, bem simples aqui. Se você gostar, convido você a compartilhar esse vídeo e também se inscrever no canal. Então, vamos lá para o vídeo. Bom, então aqui é muito simples, tá? Você vai fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso deixar o link para você na descrição do vídeo, mas você clica aqui, ó, no link na descrição ou você vem no Google e digita aqui, ó, OneDesk, dessa forma, tá? E você vai acessar esse site aqui, ó. Então, dá um clique e aqui, ó. Então, você vai baixar agora, ó. Dá um clique e baixar agora. Aguarda. Ó, já vai fazer o download aqui já, ó, tá? Então, agora você pode clicar aqui em cima dele, ó. Ó, ele não pediu para mim instalar ele, tá? Já abriu aqui direto para mim, tá? Mas depois provavelmente vai pedir para instalar. Então, aqui é muito simples, ó. Aqui em cima está borrado aqui, ó, tá? Mas esse aqui é o código, ó. Esse é o seu código, dessa máquina que você está usando, tá? É aqui que você vai fazer. Você quer acessar outro computador, então você vai digitar aqui em cima aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó, insira, ó. Inserir ID, OneDesk. Então, dá um clique aqui, ó. E aqui você vai digitar esse código do outro computador, da outra máquina. E lembrando, tá? Que essas duas máquinas não precisa estar na mesma rede. Elas duas só tem que ter OneDesk instalado. E OneDesk fica aberto nas duas máquinas, tá bom? Então, eu vou digitar aqui, ó. Da outra máquina minha, ó. Quer ver, ó. Pronto. Digitou. Dá um Enter. Ó, vai vir aqui a conexão em andamento. Ó, por favor, aguarde. Então, agora na outra máquina vai chegar uma permissão lá pra aceitar. Então, tem que aceitar lá. Deixa eu aceitar aqui. Ó, já aceitei lá já, ó. Então, ó. Tá conectado as duas máquinas, ó. Agora eu posso minimizar aqui, ó. Ó, então tá. Tá pronto, ó. Quer ver, ó. Deixa eu fechar aqui pra vocês verem, ó. Tirar tudo. Ó, então essa aqui é a minha máquina principal, tá? Essa de cá, ó. E essa aqui, ó. Essa janela é a outra máquina, ó. Tá? É a outra máquina lá que eu estou acessado, ó. Então, aqui você pode acessar a outra máquina, né? Ajudar a pessoa em alguma coisa que ela estiver precisando. Então, é uma ideia que ele é excelente esse programa aqui. É muito bom. Eu uso bastante ele aqui. Então, bem fácil, né? Não é? Então, depois que você parar de usar, é só você fechar aqui, ó. Vem aqui, ó. Não esquece de fechar, tá? Fecha. Sim. Aí eu pedi pra instalar. Então, nós damos um sim ali, ó. Então, lá. Criar tal e tal. Pode deixar padrão aqui, ó. E aceitar instalar. Sim. E agora eu vou fazer a instalação dele aqui, ó. Beleza? Então, bem fácil. Bem simples aqui de você instalar. Está usando o OneDesk aqui, tá bom? E ele vai ficar aberto aqui embaixo, ó. Se caso ele ficar aberto aqui, ou na bandeja aqui, ó. Tá? É só você clicar com o botão direito em cima, ó. E sair. Tá? Sim. Beleza? Dessa forma. Pronto. Fechou. Tá certo? Então, bem fácil. Bem simples aqui. Bom, vídeo hoje foi isso. Espero que você tenha gostado, né? Que o vídeo realmente tenha ajudado. Se ajudou, convido você compartilhar o nosso vídeo. Deixa o seu like. E se inscrever aqui no canal. Então, nosso muito obrigado. E até a próxima. Tchau.